Fala galera do Caranales, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com a Amarok V6 Highline com 258 cavalos, modelo 2021 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dela e como ela se comporta, certo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí, roda a vinheta! Bom galera, estamos aqui com duas Amarok V6 Highline, tá? Para quem quiser ver o vídeo da Amarok Xtreme, da V6 Xtreme, tem no canal também, vou deixar um card aí em cima Muda muito pouca coisa, mais detalhes estéticos aí, mas tem o vídeo lá, tá? A gente vai mostrar por fora esse carro, né? Porque já está vendido e está limpinho E por dentro esse aqui, são os mesmos carros, então não vai mudar nada, certo galera? Então vamos começar Conta com faróis muito bacana Grade aqui, a escrita V6, evidenciando aí a versão A versão mais forte da Amarok E uma frente aí muito bonita Que já está há bastante tempo no mercado, né? Contando ali com o sensor de estacionamento também Já está há bastante tempo no mercado, mas ainda continua aí com um desenho bonito, na minha opinião Rodas, a gente conta aqui com gigantescas rodas Aro 19, com pneus 255, 555 Pneus aí, bem grandes Vou mostrar para vocês aqui Seta na lateral Não temos a seta aqui no retrovisor, né? A gente tem o retrovisor Black Piano aqui Com o cromado embaixo A gente também tem o estribo Aqui Para facilitar a entrada no veículo Coluna aqui não é em Black Piano Poderiam ter colocado no Black Piano, né? Colocar um Black Window Glass aí Fica bem legal Aqui Aqui a gente tem caçamba com a capota, né? Essa capota é vendida à parte também E aqui a gente tem o espaço interno da caçamba Bem grande E toda em plástico aqui forrada, né? O pessoal tinha me perguntado aqui se tinha como travar Tem como travar a caçamba sim Temos o símbolo aqui da Volkswagen Sensor de estacionamento traseiro Nesse para-choque cromado A gente conta aqui com o para-choque cromado Temos também Essa lanterna gigantesca Tudo nesse carro aqui é grande, né? Escrita Maroc V6 4Motion A caminhonete Muito bacana Aqui na parte de cima A gente não vê a antena, né? Será que não tem antena? Acho que não tem a antena, né? Deve ser uma antena interna E ali a gente tem o brake light Os pneus na traseira são os mesmos, tá? Da frente Então dá até para você fazer rodízio Muito bom Vamos dar uma olhada lá no interior Só que eu vou entrar nessa aqui Para a gente olhar o interior Porque essa aqui já está vendida, né? Então só estou mostrando ela por fora Não vamos entrar em carros vendidos, né? Vamos entrar aqui em um carro que ainda não foi vendido Bom, galera Esse aqui é o interior Da Maroc V6 Interior bem bacana também Contando com Bancos elétricos Ergo Comfort Com Regulagem de encosto Regulagem do banco aqui, né? A gente tem Bastante regulagem Vamos adentrar aqui A Maroc V6 Isso aqui é a chave reserva Da Maroc V6, tá? Vamos Ligar aqui O ar-condicionado, né? Não vou dar partida no veículo Mas Vamos Ligar o ventilador, né? Porque está bem quente aqui É, galera Vocês acham que a gente não sofre? A gente sofre aqui gravando Bom, galera Aqui no interior da Maroc V6 A gente conta com Acabamento em plástico duro Assim como na maioria das camanetes Contamos também Com Couro Nessa região, né? Puxador aqui em plástico Temos Vidros iluminados One touch Tá? Todos os vidros são one touch Temos A regulagem Do Retrovisor Que é elétrico E conta também Com rebatimento E O Aquecimento, tá? Então a gente consegue Aquecer Consegue rebater Muito Top Aqui A gente conta com Abertura e fechamento Do veículo Uma saneta aqui Bonita, né? Diferente Mas não é metal Tá? E Aqui a gente tem Um gigantesco Porta Objetos Com veludo Dentro, né? Parece um veludo Pra evitar aí Fazer barulho Esse veículo Ele conta com faróis automático E também Com regulagem De altura Do farol A gente tem aqui também Acabamento Plástico duro Na parte de cima Do veículo Temos uma saída aqui Doze volts E um belíssimo painel Painel bonito Volante É o mesmo Que equipa quase toda a linha Volkswagen Aquele volante anterior ao do Nivus Ainda, né? Que o Nivus Tem o volante mais moderno A gente tem Um painel aqui Simples Que eu acho que foi uma mancada da Volk De não ter colocado O painel novo O painel Active Info Display Eles deixaram O painel anterior Que é bonito Mas não tanto Quanto o Active Info Display A gente tem Diversas informações aqui Pressão Dos pneus PSI Temos Configurações de idioma O que vai ser exibido No computador De bordo Opção de selecionar Pneu de inverno A gente pode colocar Como desligado Ou ligado Temos unidades Pressão dos pneus Velocímetro Serviço Configuração de fábrica E voltamos Aqui a gente tem Percurso Velocidade média Velocidade instantânea Temperatura do óleo Aviso de revisão Aqui provavelmente O aviso de velocidade Tempo de viagem Consumo Instantâneo Consumo médio Autonomia E voltamos Para o percurso Aqui a gente tem Os comandos Do piloto automático Que poderia ser no volante Mas eles optaram Por deixar aqui Não sei por que A gente consegue Controlar O automático Aqui a gente ativa Ele aparece ali No painel Essa parte aqui Mas poderiam ter colocado No volante Ficaria mais legal O volante Tem uma empunhadura Muito bacana Também A gente conta Com os comandos Do som Nessa região E aqui a gente Tem os controles Do computador de bordo Contamos com Central multimídia Que já equipa Os veículos Volkswagen Há bastante tempo Com navegador GPS Apple CarPlay E Android Auto Temos aqui O app Connect Imagens Configurações de som Temos opções De trânsito Que aqui no Brasil A princípio Não funciona Temos informações Off-road Telefone Mídias E rádio Não é uma multimídia Tão completa Quanta do Polo Discovery Media Mas Cumpre aí Com o necessário Aqui a gente Possui Os comandos Para desligar O sensor de estacionamento Dianteiro Iluminação de caçamba Pisca alerta E a informação Se o airbag Do passageiro Está ativado ou não O ar condicionado Automático Digital De duas zonas Tá Então Temperaturas aí Independentes Para motorista e passageiro Não tem briga com a patroa A gente conta aqui Com o botão Para desligar O controle de tração Encontramos Com diferencial blocante E O modo Off-road aqui Para a gente poder Fazer descida Controle de descida Temos aqui Outro 12 volts Acendedor de cigarro E aqui no porta objetos A gente conta Com uma saída USB E auxiliar Câmbio automático De 8 velocidades Aqui a gente conta Com freio de mão Que não é elétrico Já poderia ser elétrico Também Temos Porta copos Temos O encosto De braço Aqui em couro Bem grande Com um outro Porta objetos Aqui dentro Bem bacana Aqui No porta luvas Desce com tudo Poderia descer suave E não é iluminado Uma pena Mas O acabamento aqui Até que é bonito Porém Totalmente em plástico duro Não sei porque as caminhonetes Mantém sempre aí O plástico duro Aqui A gente tem Espelho Sem iluminação Assim como na Hilux Nova Poderia ter iluminação Passageiro Mesma coisa A iluminação Que vocês tem É essa aqui Porta Óculos E a iluminação É halógena Também Temos Alças PQP Para todos os Ocupantes E aqui A gente também tem Uma iluminação Central Halógena O retrovisor Aqui Também É fotocrômico Aqui na traseira A gente conta Com o mesmo acabamento Lá da frente Em plástico duro Botões Iluminados One touch Também Com Um couro Aqui Nessa região E Porta-objetos Temos porta-revistas Aqui nos bancos Tá E regulado Para mim que possui um 72 Esse aqui é o resultado Sobra aí Até com espaço Interessante Temos Uma saída 12 volts Aqui Mas não temos Aquelas Tomadinhas USB Para recarga Deveria ter já também Aqui no banco de trás A gente conta Com Apoio de cabeça E cinto de 3 pontos Para todos os ocupantes E isofix Nessa região E essa aqui É a visão de quem vai No banco de trás E a Maroc V6 Também conta Com luzes de condução Diurna Em LED Com essa assinatura Aqui Bem bonito O famoso motor V6 Turbo diesel Com 258 Cavalo de potência A 4000 RPM E Impressionantes 59,1 Kilograma Força metro De torque Disponíveis Entre 1400 E 3000 RPM Câmbio automático De 8 marchas Tração integral Nas 4 rodas E o 0 a 100 Vai estar passando Aí na tela Para vocês E o step Da Maroc Fica aqui Embaixo dela Tá Para não ocupar O espaço Da cação Bom galera E o que vocês acharam Da Maroc Highline 2021 Agora Com 258 Cavalos O test drive Eu ainda vou gravar Para vocês Vai ter um vídeo Só do test drive Para mostrar Aí a questão Da motorização Mas vamos falar aqui Sobre o carro em si A Maroc Já está no mercado Há bastante tempo Inclusive Com esse design Então muita gente Aí acha Que o design Da Maroc Já está defasado Eu acho Um design bonito Até hoje Não acho Que a Maroc É um carro feio Mas claro Poderiam já ter feito Uma repaginada Nessa versão Highline E deixar dela Um pouco diferente Assim como A versão Extreme É um pouco diferente Aqueles acessórios Principalmente A Black Style Que a gente Já gravou aí no canal E isso seria Muito bem vindo O público Que geralmente Vai adquirir A Maroc V6 É aquela galera Que gosta de motor E quanto a isso Não há o que se reclamar O carro É literalmente Um canhão Para uma caminhonete 0 a 100 Em 8.4 segundos Então Eu acho Que é uma performance Muito boa Sendo aí Uma das caminhonetes Mais rápidas No mercado O problema É o preço O carro Não é um carro barato É um carro Bem caro Inclusive Vou falar o preço Para vocês aqui Que eu tenho notado A versão Igual a essa Que eu mostrei Sai por 249.725 reais Tá Na cor Prata Sendo que Ali a gente tem Dois opcionais Que são Rodas Aro 19 Que aumentam 3.460 reais No preço Eu acho que aumenta muito Né Para um opcional Mas beleza E capota marítima Mais estribo lateral Por 2.975 reais É galera São opcionais caros Carro É um carro caro Eu acho que os opcionais São bem vindos Deixam o carro Mais bonito Porém Ainda Acho que Se você vai gastar Tudo isso Num carro É melhor você ir Para a V6 Extreme Principalmente Com aquele pacote Black Style Que aí o carro Fica muito mais bonito Na minha opinião Tá Fora que A diferença de preço É muito pequena Né A Amarok V6 Extreme Sai por 259 mil Com todos os opcionais Então Eu acho que vale a pena Você já ir para a Xtreme Né Quem já tá pagando Tudo isso numa caminhonete Pagar um pouquinho a mais Aí já vai Na MyStop E seja feliz Porque Na minha opinião A Xtreme É muito mais bonita Do que a Highline Uma outra coisa Que eu acho Que nas caminhonetes Deveriam mudar Não sei O porquê Né Não sei se é por questão De durabilidade É a questão aí Do acabamento Né A gente tem muito Plástico duro Acho que as caminhonetes Deveriam começar a vir Já Com um painel Mais macio Né Um negócio Um acabamento mais bonito Porém elas não vêm Além de que Acho que a Amarok Já deveria vir Com o Active Info Display Né Poderiam ter adaptado Pelo menos Na versão Xtreme Uma coisa aí Que a Amarok Ficou devendo Em conjunto Com a chave presencial Né A gente ainda tem Que inserir a chave Lá e girar Num carro De 250 mil reais É É uma mancada isso Certo galera E se vocês estão Procurando E se vocês estão procurando A Samarok Zero quilômetro Ou qualquer outro Veículo Volkswagen Procurem aí O pessoal da Volkswagen Comasa de Marília Que permitiu que a gente Gravasse o vídeo Lá dentro E sempre permitem Que a gente exprima A nossa real opinião Sobre o produto Lembrando que Se vocês falarem Que vieram pelo canal Vocês ainda Levam brindes Não esqueçam de me informar Para eu poder validar O brinde Aqui para vocês também Certo galera Muito obrigado aí Por terem assistido A mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like De vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo